O edital de concorrência da nova etapa do VLT foi adiado novamente, essa é a quinta vez. O processo seria iniciado hoje com a apresentação das propostas das empresas em realizar a obra do trecho 2, que vai ligar as estações Conselheiro Nebias, que é essa aqui onde nós estamos agora, até a estação do Valongo, que vai ser construída. A nova data agora é 5 de fevereiro de 2019. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, explicou que o motivo do novo atraso são os questionamentos recebidos das empresas interessadas no certame. Lembrando que a obra da fase 2 tem um prazo para ser construída de 30 meses e o custo total é de R$ 270 milhões. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV.